Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender BH, a voz que emociona Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que é pouca que você beija depois da minha Eu desejo o que não te dei prazer Eu espero que você encontre o norte Mas se no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Cheira pra cá, meu parceiro senhor Rodrigues Vem fazer essa amada comigo Vem com o PH Deixa comigo meu parceiro PH Oh, paixão ferrada Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Valeu parceiro Seandrigues Tamo junto Deus no comando sempre Sucesso aí pra você Valeu Prazer e honra toda minha Meu parceiro Paulo Henrique Vem com o PH Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brisa e paz Essas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade A sua cara metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e te beijar Perdir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola a tocar Melodias pra gente dançar A pensão das estrelas A nós iluminar Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a toa é bom demais Olhar pro céu sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo No seu colo É o meu abrigo Meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Já é a quinta vez Que você ligasse do nada Que tome cama separada Pra quem deve ser você terminou Mas é a primeira vez Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu to beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais E solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você ligasse do nada E dorme cama separada E dorme cama separada A quinta vez se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu to beijando outra boca Depois que eu conheço outra pessoa Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te perdi mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora o dia-morte Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante Vou ensinar, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Conheço alguém que jogou fora o dia-morte Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante Vou ensinar, mas eu troquei Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Garfonei no cabelo Vigio seu sonho, sei lá Até pra o seu peixe Pra ver se a barba vai te arranhar E posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Ou se você acompanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse emprego de cobaia Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Ou se você acompanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse emprego de cobaia Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empinhando garrafas Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aor que mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empinhando garrafas Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aor que mata Pra cantar comigo, meu parceiro Naltinho Diz que vai ficar comigo Diz que vai ficar comigo Sem você eu não consigo Eu não quero te perder Por que ir para tão longe Mesmo com você distante Nosso amor não vai morrer Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Seu amor é meu caminho A razão para seguir Me abraça e diz que adora Você não vai mais embora Estou pedindo fique aqui Se você partir Se você partir Não haverá mais sonhos Pra sonhar Motivos pra sorrir E aonde for Canções irão fazer Lembrar de mim Por todo meu amor Por todo meu amor Canta pra mim, Paulo Henrique! Longe estiver Daqui Meu coração Não mais saberás Como existir E outras manhãs Virão De chuva De chuva e frio Eu vou chorar Lembrando você Nesse vazio Nesse vazio Nesse vazio Tu me abraça Tu me abraça e me adora Você não vai mais embora Tô pedindo Tô pedindo Fique aqui Tô pedindo 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 Gente, para de brigar Para de insegurança, de ficar mexendo no meu celular Que tal parar de se incomodar quando olho pro lado Ficar de cara feia discutindo quando entro no carro Para de ciúmes Não tem nada a ver, eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara, todo mundo vê Que o meu coração é ser de mais ninguém Você me faz tão bem, tão bem Eu não te largo, não te troco, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Eu não te largo, não te troco, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim Pra sempre Oh, 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 oh Tá na cara, todo mundo vê Que o meu coração é ser de mais ninguém Você me faz tão bem, tão bem Eu não te largo, não te trago, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Eu não te largo, não te trago, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo tipo assim pra sempre Pra sempre E ocupado na cena Olhando nos contas sim, sim, lá seu nome, nome escondido A prima deu coração, tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Com minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te largar eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido E pra cantar comigo assim, sim, sim Eu vou ser o culpado E o culpado na cena Estourou e que pimenta Olhando nos meus contatinhos, tinha lá seu nome, nome escondido Abri e mandei um coração Tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Com minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te largar eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo, que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou o culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor batistido Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades, é isso aí E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quis assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quis assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Acordei, peguei seu celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Me demonstrando carinho Disse que queria além Eu não sei se é miragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me feliz Alguém me belisca Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Alguém me belisca Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir a vida inteira Eu não sei se é viragem ou futuro promissor Se estou ficando louco ou se isso é amor Alguém me belisca pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me belisca pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir a vida inteira Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é verdade Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeitei o luto do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você Nas iluminárias do sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim É que eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim É só de imaginar você Você nas iluminárias do sofá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita nosso fim Respeita nosso fim Eu tô querendo Voz que emociona Voz que emociona Para de dizer que você nem quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar na mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se quer o meu amor Se quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Eu só quero te mostrar E aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com nosso amor Close Excluir seu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhada Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser feita Boas memórias Chega de adiar, não tem mais solução Não posso deixar alguém Toma meu papel e escreve a minha história Para de brincar com o nosso amor 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 Oh, 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 oh Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar É difícil encontrar um liso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem antes de sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria Na minha vitaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar É difícil encontrar um liso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem antes de sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria Na minha vitaria Perfume que não sai da pele Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Perfume que não sai da pele Perfume que não sai da pele Passa o dia no meu quarto Olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar Pra mim Pra mim Já tá fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar Mas os caras de seus O que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide É a paixão E se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama tanto você Como eu E se você quiser Que eu botei pra você É só me telefonar Ou mais de uma mensagem no meu celular É só me telefonar Ou mais de uma mensagem no meu celular A gente não anda no coração Coração Do jogo do amor quem decide É a paixão É a paixão É a paixão E se você me deixar É só me telefonar É só me telefonar Ou mais de uma mensagem no meu celular Como é que foi? Me memorando em outro endereço E aí, como é que foi? Entrar no nosso quarto E não sentir meu cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Dos riros nós Tão as fotos Tão as roupas Já não tô no mesmo lugar Mas sim, tem que te encontrar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim se meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade Contudo, foi fácil, né? Mas ficar sozinha, e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas de a gente Como é que foi? Me memorando em outro endereço E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto E não sentir meu cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Dos riros nós Tão as fotos Nos vê As roupas Já não tô no mesmo lugar Mas sim, tem que te encontrar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim se meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade Contudo, foi fácil, né? Mas ficar sozinha, e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim se meu abraço, né? É Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade Contudo, foi fácil, né? Mas ficar sozinha, e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas já existe Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Tão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer? Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te encerro que me vira até com outra Inventando toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que ia tirar a primeira pedra Pois assistiu por outro alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Te encerro que me vira até com outra Inventando toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que ia tirar a primeira pedra Pois assistiu por outro alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo Está na hora de acabar com esse castigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Paulo Henrique A voz que emociona Tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não, pra quem diz que tem Suas sortidas já passam licença Direto e cheio também Vem falar o nome de alguém Quem te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Em vez de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Yeah Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar tudo o que cê quer Menino que eu não sei quiser É muito louco quando a gente ama Só não posso esperar E tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não, pra quem diz que tem Suas sortidas já passam licença Direto e cheio também Vem falar o nome de alguém Quem te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Em vez de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Yeah Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar tudo o que cê quer Menino que eu não sei quiser É muito louco quando a gente ama Só não posso esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar tudo o que cê quer Menino que eu não sei quiser É muito louco quando a gente ama Só não posso esperar Me verás Me verá Me verá Me verá Me verá Me verá